Vamos lá, mas eu te quidi quero todas, te quero todinha, mas eu te quero todas Vamos lá, minha amiga, é uma carrada de babai não, é oi? E o paraíso rola, bonecão, cinta no sapo, e o bato da cara do sapo Vamos lá, moleque, cinta, pega, pega, pega aí, pega aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá